Meu nome é Esther, eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, e eu conheci o Cigão Niabo quando eu estava no fundo do poço. Quando eu achei que não tivesse mais jeito a minha vida e meu relacionamento, ele me ajudou com a sua força luciferiana e foi tudo de bom. A partir do dia que o Cigão Niabo começou a fazer os trabalhos dele para mim, a minha vida mudou por completo e o meu relacionamento também. Tudo mudou na minha vida com a força luciferiana do Cigão Niabo, ele me ajudou muito, muito mesmo. O Cigão Niabo, com a sua bondade, fez um trabalho maravilhoso para mim e para o meu namorado, que na época tinha terminado comigo. E em duas semanas ele me pediu em casamento. E eu só tenho a agradecer a ele, a força luciferiana do Cigão Niabo e aos trabalhos que ele faz. Graças a ele eu casei e estou firme no meu relacionamento.